Ainda sobre o aspecto de como um coach se lançar no mercado, uma dúvida muito comum, inclusive a gente já falou em outro vídeo, é a questão da ter uma propriedade de um determinado conteúdo para que a partir dessa propriedade você tenha autoridade, onde as pessoas confundem muito. E a gente já comentou que a pessoa não tem propriedade e quer ter autoridade. E aí acaba muitas vezes se expondo ao ridículo por não ter a propriedade daquilo que está falando e com isso não conseguir ter autoridade. Eu sempre digo o seguinte, para que você tenha propriedade, você precisa desenvolver as suas habilidades, as suas competências sobre um tema específico, conhecer a fundo, conhecer todas as variáveis daquele assunto, conhecer todos os aspectos que permeiam aquele determinado assunto no qual você pretende ser um especialista. Isso significa efetivamente ter propriedade, seja com coaching, seja com qualquer aspecto que você queira trabalhar e desenvolver. Tendo isso, você vai conseguir ter a autoridade, você vai transmitir a autoridade naquele aspecto que você está transmitindo aquele determinado conhecimento. Quando eu transmito esse conhecimento a ponto das pessoas entenderem que eu efetivamente tenho propriedade, eu gero a autoridade que me leva para um outro nível chamado notoriedade. Ou seja, é notório que o sujeito é uma autoridade e que tem um conhecimento vasto e profundo naquele determinado conceito. O que a gente observa hoje, quando a gente fala especificamente de coaching, é que existem diversas pessoas tentando ser autoridade sem ter a propriedade, mas você observa que muitas vezes elas acabam até sendo autoridade para algumas pessoas que têm um nível de conhecimento inferior ao delas. Mas essas pessoas dificilmente vão conseguir ter notoriedade sobre aquele determinado aspecto que ela quer passar a autoridade. E ela não vai conseguir ter notoriedade sobre aquele aspecto que ela quer passar a autoridade, porque simplesmente ela não tem. Então, se você quer galgar esses níveis, quer chegar a um ponto ou a um determinado nível, onde um dia você possa ser reconhecido com notoriedade sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema, sobre um determinado aspecto, que seja coaching ou que seja qualquer um outro, lembre-se, é preciso subir a escada degrau por degrau. E o primeiro degrau é ter propriedade, para aí sim se tornar autoridade. E os outros lhe reconhecer como notoriedade no assunto e lhe dar o rótulo de notoriedade. Qualquer um pode ser especialista, mas a notoriedade não é dada por si. Eu não posso dar notoriedade para mim. Só quem me assiste, quem me acompanha, pode dar notoriedade para o que eu estou fazendo. E para o que eu estou falando, se o meu conteúdo agrega algo de valor para aquelas pessoas que estão consumindo.